Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui com o projeto Do Roma, então vou revelar pra vocês Nesse vídeo, qual que é esse projeto Vem comigo aí Rapaziada, ó Chegou o kit aqui da outra loja, né Vamos ver aqui que kit Aqui bonitão Eu resolvi aqui, rapaziada, ler os comentários Eu li todos os comentários Como é uma moto que vai ser gasolina Uma moto pra ele andar dia a dia, uma moto pra ele empinar Eu não vou montar muita coisa E também a gente não vai Colocar nenhum tipo de aparelho Pra mandar mais combustível na moto dele Então vai andar aí com a injeção original O máximo que eu vou tentar ali É um patrocínio de remap aí Vamos ver se eu consigo um patrocínio Do remap aí, e eu acho que O Bill vai patrocinar nós Se a gente tiver assistindo esse vídeo aqui Ele vai patrocinar nós Kitzinho prêmio, tá? KMP prêmio, ó Anéis mil Anéis rique Certo, ó Ó o pistolzão taxado KMP prêmio Olha que coisa linda Então vai ser um motorzinho taxado Só que vai ser gasolina, tá? Ó Olha isso Redíquia de qualidade Certo? Então esse kit aqui também tem a venda Rapaziada Eu vou estar deixando o link desse kit aqui embaixo Na primeira linha da descrição aí Vai estar esse kit Quem quiser comprar É encamisado Esse kit é encamisado, né? Esse kit é encamisado Vamos medir aqui o tanto que ele tem de parede aqui agora Tô com um paquinho novo aqui que chegou Certo? Que os paquinhos ficam tudo na outra loja, né? Aqui não tem nada Então Comprou um paquinho novo Rapaziada, esse kit aqui é de 160 mesmo Não é de 160, tá? É encamisado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Um paquinho de zerado Vamos medir aqui o interno, né? Ó, o interno dele 64 Ele é 64,5, né? Tá vendo? 64,45 Ele é 64,5 Esse pistão aqui Certo? Ó Ó É que tá dando um ponto 45 aqui Que o restante é de fora Tem que deixar Certo? Olha aqui, ó Olha a camisa 73 milímetros externo de camisa, mano Olha quanto a gente tem de parede Aqui, ó A gente tem 4,5 milímetros de parede aqui 4,5 milímetros Então dá pra retificar aqui Bastante retificar ainda Dá pra pôr até 3 milímetros maior, né, Henrique? Mano, dá pra pôr até 3 milímetros maior aqui Dá pra pôr até 1,67 aí 1,67 aí 1,67,5 Dá pra pôr Então Isso daqui é um pistão 190, tá? Daqueles kits 190 pra 150 Colocando ele na 160 Ele vai pra 105 Por que vai pra 105? Por causa do virebrequim Da 150 A 160 Que já vem com 63, né? Ele já vem com mais curso Então esse kit vai ficar desse jeito Aqui assim, ó Top A gente vai fazer o cabo de taxa Pra andar na gasolina A moto vai ser em gasolina Deixa eu guardar um paquinho Então, bonitão aqui Tô terminando o cabeçote agora Acabou de chegar uma ferramentinha Que eu tava precisando Uma limonetrativa pequenininha Ele dá um bico no cabeçote Na ferramenta que ele desenvolveu pra mim, ó Coisa, não dá uma ferramenta aqui pra mim, ó Onde eu posso A ferramenta não é uma base, né? Onde eu posso soltar aqui, ó Cadê o para-sujo aqui, ó Eu posso movimentar Pra cá e pra cá Pra onde eu quero Tá vendo, ó Certo? Vou dar pra vocês, ó E posso movimentar aqui embaixo também, ó Pra lá E pra cá Pra onde eu quero E se eu pegar aqueles cabeçotes Hoje eu tenho o costume de montar na mão Mas se eu pegar um cabeçote Que eu não consigo montar as válvulas na mão Aqui já tá aqui, ó Põe o cabeçote aqui, ó Regula aqui Pra onde eu quero Tá vendo, ó E aqui eu consigo Colocar as molas Certo? Então eu vou Mostrar um trechinho De eu terminar o cabeçote Pra vocês É... O neguinho vai vir aqui De tarde Então o neguinho chegando aqui A tarde Que ele tá na outra loja, né? Ele tá fazendo os comandos Na outra loja Ele já vai trazer o comando Que a gente vai usar Nesse motor E a gente vai fazer Uma pré-montagem O motor dele tá aqui, ó O motor tá aqui A gente não desmontou A parte de baixo Desmontou a parte de cima A gente vai fazer uma pré-montagem ali E mostrar A altura Vai ficar tudo bonitinho Dá um foco aqui no cabeçote Olha aí Olha aí o cabeçote, rapaziada Tô terminando o cabeçote aqui Olha isso Mostra os dutos pra galera ver aí Trampinho de qualidade Top, ó Fiz... Já fiz é... Recuo de válvula Tá? Porque é a 160 Vocês sabem Que não suporta muito o levante, né? Começa a pegar aí o... Os balancinhos no guia E vira um boné velho Então Eu já afastei Um milímetro e meio Cada válvula aqui, ó Já baixei a sede Tá vendo? Já fiz retifo aqui Tudo bonitinho Só falta sentar a válvula, tá? Ó Aqui com essa ferramentinha Eu consigo pegar, ó Os cantinhos mais... Mais difícil de ter acesso, ó Igual aqui, ó Preciso trancar o cabeçote, ó Vou pôr na posição que eu quero aqui, ó Dá um bico de negócio, ó Ó Vou pôr mais pôr alta aqui Porque eu quero mexer aqui E aqui, ó Eu ponho a posição que eu quero aqui, ó Tá vendo? Ô, Rick, vai ter uma novidade, aí? Uns cabeçote pra vender preparado? Vai Logo, logo vai ter umas novidades, aí Cabeçote preparado pra venda Desse estilo aqui, ó Você viu aqui? O estilinho Feito bonitinho Olha isso Mostrou pra galera aí? Mostrei Com essa ferramentinha aqui, ó Eu consigo Pegar os cantinhos lá, ó Esses cantinhos mais... Mais difícil de ter acesso, né, ó Realmente a nova aqui é um perigo, rapaz Novinha assim de folha Bateu aqui no negócio, ó E se eu quiser virar o cabeçote Quando eu quiser, eu trago ele pra mim, ó Ó, aqui eu consigo Dar um talento aqui, ó Onde eu quero, ó Achar aqui onde eu quero Onde eu quero Lembrando que eu não abri ele, tá Eu só fiz o trampo do guia ali Baixei um pouco o guia Fiz aquele Vzinho ali Pra desviar ali da válvula A mistura combustível E tô dando talento agora Né, algumas imperfeições do cabeçote Mas não fiz um dito reaberto Porque com a falta de injeção Não vai andar com nenhum tipo de De combustível diferente e tal Olha aí, ó Só que realmente a gente Tinha toda a imperfeição aí, ó Do cabeçote, tá vendo? Olha isso, ó E assim vai Tem que dar mais um talentinho depois Já fiz o recuo de sede, né? Como vocês viram Então é isso, rapaziada Eu vou dar uma lavada nesse cabeçote aqui Terminar de tirar essas imperfeições aqui dele E esperar o neguinho chegar aí E trazer o comando E a gente já coloca esse motor aqui na bancada E faz uma pré-montagem Pra vocês verem a altura A gente vai conversar um pouco sobre taxa Então esse daqui vai ser o projeto do nome Um kit de 205 cilindrado Pro dia a dia aí Pra dar uns graus Fechou? Olha a volta aí E aí, neguinho? Demorou, mas chegou, hein, mano? Rapaz, já tá de noite quase anotecendo Faz tempo que chegou agora? Faz tempo que eu cheguei agora, ó E aí? Fazer a pré-montagem pra galera ver aí, mano É, eu queria pedir primeiramente Desculpa a bagunça aqui Porque... Nossa, só tem essa bancada Pera aí Ó, só tem essa bancada Pra esse monte de moto aqui, ó Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove lá fora O que tem mais aqui dentro? Tem mais aí dentro aí, ó Nove Dez Onze Não vou passar pra lá porque tem esse bagulho aqui Tem mais, acho que umas três dentro do quartinho E só uma bancada, mano Então O bagulho realmente tá louco O bagulho é louco Enquanto não ficar pronta a reforma aqui Ainda vai ter que se virar com essa bancada Então É só isso aí que eu queria falar E aqui A gente vai fazer uma pré-montagem agora Olha a junta daqui Olha a junta daqui Olha a junta daqui Olha a junta Ó, mas tá montada sem junta Aí azedou o Porque Aí azedou o seu do frango, hein A gente A gente já sabe mais ou menos A medida que a junta tem O medimento do negócio, rapaziada Olha aí, ó Medidor, medidor Cabeçote está pronto Cabeçanote, mano Cabeçanote, olha aqui Cabeçanote, certo? Olha isso Alguma coisa errada não tá certo Olha isso Cê tá doido Que cabeçanote, Topson Topson Por que que não tá descendo esse trem aqui? Vamos ver aqui Ah, eu acho que alguma coisa errada não tá certo, né? Deixa eu tachar aqui o pistão Só pra riba aí, só pra riba Deixa eu tachar ele aqui Fazer, então esse vai ser o kit do Roma Deixa eu pra baixo Pra depois subir pra cima Nossa, mano Tá cheia boa, hein Caraca, mano É que tá fechado aqui, rapaziada É maior que a vontade de deixar o pistão pra cima É isso aí, meu Olha aí, ó Rapaziada, então, ó Vocês podem ver que Tá sem junta ainda Vai ser colocada a junta Vai ser apertado Ah, eu acho que tá bom, né? Vai ser isso mesmo Tem uma ideia boa aí, viu? Vai ser isso mesmo Aí a gente vai colocar a junta aqui A junta é mais ou menos É um 0,5 aí que vamos colocar, né? É, só que naquiaperta vai pra 0,2 O que que você acha De fazer um frisinho aqui e montar sem junto? Então, aí vai ter que fazer Pra não passar com pressão, nada Montar sem junto é onde? Aqui no cabeçote? Aí vai ter que fazer um trampinho aqui, né? É verdade É, eu já pensei nisso daí Aquela hora Só que olha aqui Verdade, moleque Pra montar sem junta aqui Vai... Dá pra montar Só que vai perder a pressão de óleo Que vai subir, né? Vai subir aqui Vai subir sem pressão lá pra dentro, né? Porque você viu aqui Cadê a junta? Pega a junta lá pra mostrar pra galera Pega a junta aí dentro, aí, ó Aí a junta aí, ó É dela sim? Não é não É não? É de vareta? Vareta Ó Ah, não sei montar a junta dela Mas tem um furaquinho bem pequenininho Pra subir com pressão, mano E se pegar a junta Cortar ela Ao redor da camisa aqui Fazer o... O chanfradinho Na junta? É Na junta não Aqui Faz o chanfradinho assim Fazer... Fazer o esqueminha aqui A junta é o quê? 0,5, não é? Ah, dá um 0,2 também Mede lá Mais ou menos igual aquela ali, ó Cadê meu paquim do novo? Comprei um paquim do tanto Pega o paquim do ali Tá dando aqui, ó Aí, ó Tá dando 0,3 Então Olha lá que aperta É um 0,2 É um 0,4 As duas juntas Mas acho que vai estar bom aí O chanfradinho aqui Tipo assim Ele Ele um 0,3, 0,4 Entendeu? Só um pelinho aqui, ó Porque na hora que ele espremer a junta Ele vai Ele vai calçar aí no cabeçote E vai evitar de Vazar com pressão, mano Mano, eu falo Pra você esquecer Aí aqui, ó Olha o pelinho Pode fazer uma coisa? É Pode montar com a junta aqui Não vaza, mano Mas já montou não vaza Mexe isso daí não Pelo amor de Deus Ele vai lá na outra loja de novo Ó Não vaza, não vaza E a altura que vai ficar boa Mano Esse motor Porque tipo aqui Ele é 205 cilindrada Se fosse montar Com o cabeçote original aqui Sem Igual afundei válvula Ah, é verdade Ia abrir Ia dar Ia dar muita taxa Ia grilar esse motor Ia grilar Ia grilar E outra A gente vende esse kit de 205 no Mercado Livre Só que ele não vai assim Não Ele vai Destachado Então a gente taxou pra andar na gasolina A gente já veio aqui hoje Buscou a parte da curva Vai adaptar a porca pra gente A gente A gente A gente A gente A gente tem uma Nanopro A gente vai regular essa moto na rodovia Entendeu? E o comandão no lançamento Lançamento Não que esse comando Esse comando é feito sob medida Mas quem quiser comprar esse comando Fora do Mercado Livre Ou do site Dá também Pode estar entrando em contato Vou até deixar um número aqui embaixo Pra você estar entrando em contato Que é um comando sob medida Aí dá, né? Fala pra galera Quanto é de levante esse comando aí? 6, 7 6, 7 de levante Agora você fala Por que não dá pra usar No cabeçote original? Se um cara quiser montar Esmagaleiga Aqui, rapaziada Tá sem mola aqui, né? O pendentor, né? Tá sem mola Pra explicar pra galera Cadê os bracinhos? Os bracinhos não sei onde tá, mano Rapaziada, o que acontece? Um comando acima do 6, 4 e meio Ele e o 6, 5 Na hora que o reguladorzinho Ele baixa aqui, ó Ele bate em cima Do retentor aqui E do guia Então ele acaba amassando aqui E acaba quebrando o guia Certo? Então por isso que tem que fazer O recuo de válvula A gente fez o recuo de válvula aqui Pra usar um comando Maior Certo? A gente pegou aqui Acho que foi mais que Ah, quase 2 milímetros Eu acho Uns 2 milímetros Mas eu não cheguei a medir Porque eu não tinha pra química na hora Aí eu comprei pra química hoje Você quer dar um foco? Dá, dá pra dar um foco Vai Calma aí Joga, joga, joga Joga aqui Dá licença Ah, pô, luva? Lógico Vou colocar a minha mão aqui Ah, meu Deus Pra poder o ovo não focar nos meus dedos Você tá ligeiro, né? Aqui, ó Deixa eu enxugar a camisa Enxuga Aí Olha aí, rapaziada Olha que top Filho, é o comando Mostra o cruzamento pra galera ver Com o comando Não tem cruzamento Porque ele quer empinar Então, pra nós Esse é o comando pra empinar Isso vai ficar pesado na partida Mas vai empinar Vai empinar mais que um canguru empina Mais que um cavalo de... Eu percebi aqui também Que ele falou que o motor de partida dele Vai tá zoado Tá zoado? Então, a gente vai dar uma revisada Ah, a gente dá uma revisada desse motor aí A gente abre ele pra... Eu já vi com o Zóia aqui Que tá faltando uma... Uma borracha aqui, ó Daí que se pegar uma água Tinha obrigado, né? Nossa, é mesmo, mano Tá sem borracha mesmo Ou da 160S assim? Não, né? Não, né? Mas tá faltando Já foi mexido, então Já foi cutucado Já foi furinhado Rapaziada, então Esse daqui é o motor do Roma Um kit 205 Kitzinho de mercado livre Só que a gente Deu um up Igual eu fiz no meu 190 Que eu tô montando O upgrade Meu 190 tá aqui, ó É, né? Olha o 190 ali, ó Não é o mesmo pistão Tá o mesmo pistão É o 190 Só que no caso Que vai pra 205 Por causa do Vira Breguin Que é 63 Aí tem... Aí, quando eu lanço Até hoje o nego fala O cara vem O cara fala pra mim Ó, o Vira da 160 Já é cursado É igual eu falar Que o Vira da estrada Colocou Aí coloca o Vira cursado CRF Não, rapaziada Esse Vira aqui Não é cursado Ele apenas tem mais curso É Mas ele vem assim De fábrica Não é Ele não foi cursado Negativamente Esse Vira Ele vem com 63 de curso É o Vira da 160 Mas não é O Vira vem cursado Ele vem com mais curso Então, rapaziada É isso É, próximo vídeo A gente já vai mostrar A montagem do motor E funcionamento da moto Que já vai dar pra jogar no quadro E sair louco no mundo Louco no mundo Certo, rapaziada? Então é isso Empinando Esse vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau